Beleza, vou começar aqui. Um bom dia a todos, meu nome é Wilkson, trabalho na Plataforma Tech, mas hoje eu não vim falar sobre Rub, eu estou querendo fazer três palésias em seguida que eu não falei sobre Rub, para estragar um pouco o evento. Mas eu vou falar um pouco sobre um assunto que eu gosto muito que são jogos e gamificação. Só que eu peguei algumas coisas que eu estudei e eu meio que moldo a minha vida ao redor de alguns preceitos de jogos e meio que chegando à conclusão de que a vida também é um jogo. E só falando que isso aqui, eu não li nenhum livro que tenha esse tipo de coisa, são conclusões minhas, então eu posso estar falando muita besteira ao mesmo tempo que eu estiver acertando em alguns pontos. Meu intuito aqui não é explicar o que é gamificação e nem tipo, meu Deus, vou fazer uma revolução na sua vida, eu vou ser o coach de vocês, por favor, me contrate. As piadas vão estar no slide, então o que eu falar não deve ser levado como piada na maior parte do tempo, a não ser que você ache engraçado. Então, a vida é sua. Eu vim falar sobre gamificação, que basicamente eu vou passar por cima e ela é a aplicação de atributos de jogos na realidade. Quem já utilizou algum software que tenha sistema de rankings, comunidade ou qualquer troféus, esse tipo de coisa já está no meio de uma gamificação. Oh, meu Deus, mudou a minha vida isso. O legal da gamificação é que ela promove engajamento das pessoas e também insere dinamicidade no fluxo. Você vê muitos fluxos tendo gamificação porque eles querem que as pessoas estejam mais engajadas com o software e com o fluxo que você está definindo. Então, quando você insere atributos de jogos, a pessoa está caminhando no seu software, mas ao mesmo tempo ela está jogando sem perceber. E o que eu quero dizer com essa palestra é que a vida pode ser mais divertida. O meu conceito de diversão pode ser diferente de vocês, mas vocês vão entender à medida que a gente vai progredindo. E aqui a gente vai fazer um paralelo sobre coisas que existem na realidade e coisas que são aplicadas na nossa fantasia. E começando a falar sobre o protagonista, que no caso seria você. Nos jogos a gente tem a visão do protagonista idealizado. Ele sempre é a melhor versão de você, mesmo que isso não seja a sua realidade. Você tem poucas limitações nos jogos, você consegue fazer atitudes sobre-humanas. Você sempre tem alguma importância para o mundo que você está inserido. Enquanto na vida real você só é um cara normal. Você tem suas imperfeições, você tem que lutar contra isso. E você vê poucos jogos que realmente atacam esse ponto da imperfeição. O legal é que isso está mudando, mas existe uma grande discrepância entre o eu idealizado e o eu real. O que torna muito mais fácil você passar 12 horas jogando um WoW do que 12 horas trabalhando direto. Você sabe que nem tudo é tão bonito e tão idealizado como no jogo. Nos jogos você tem atributos visíveis. Então você sabe no que o seu personagem é bom. Mesmo que você comece com um personagem aleatório, você consegue ver no que ele é bom. Quais são as minhas especialidades. É sempre muito fácil você ver o que que altera, o que que é composto o meu personagem. Enquanto você, na vida real, não tem isso. Você não consegue apertar um botão C e abrir a tabela do Odinei, por exemplo. E ver que o Odinei tem 20 pontos em carisma. Então isso torna as coisas muito complicadas quando você pega e olha para si mesmo. Olha para o seu personagem bonitão que consegue correr uma maratona enquanto você corre 100 metros e está pedindo água. Mas o spoiler é que você é o protagonista, só que o seu protagonista não te garante sucesso no jogo que é a vida. Você tem muito mais indireções na sua vida quando você está caminhando rumo ao seu sucesso. Tipo, pô, palestra no Guru. Nada garante que eu vou ter um sucesso aqui. Essa minha palestra aqui que eu pensei que ia ser, pô, engajadora, pá, muito legal. Pode simplesmente ficar aí e dizer, pô, que merda, mano. Nada a ver com o que está falando. E ao mesmo tempo pode ser uma experiência muito legal. Mas eu simplesmente estar aqui e estar falando essas coisas não garante sucesso. Enquanto você, tendo um jogo, o jogo é direcionado a maior parte do tempo. Eu estou exagerando, extrapolando aqui para falar sobre como 90% dos jogos são. Então, ele basicamente vai te dar um sucesso no final. Você vai matar o dragão, vai conseguir o relacionamento que você quiser. Você tem formas de alterar e ter o sucesso. Porque o jogo, ele quer que você tenha um sucesso em algum momento. Se o jogo não faz isso, às vezes não é um bom jogo. Só que como todo protagonista, tanto no jogo como na vida real, você enfrenta problemas. E nos jogos você normalmente tem objetivos fechados. Em que você tem um passo a passo, né? Para você cumprir uma missão. Você sabe... É muito fácil você se engajar naquilo porque você sempre sabe o próximo passo que você tem que fazer. Você tem que falar com o NPC, você tem que buscar um item, você tem que fazer alguma ação. E sempre está no seu diário a forma como... O que você tem que fazer? Para onde eu vou? Você nunca se sente perdido. E às vezes se sentir perdido pode ser um negócio do jogo. Mas você sabe o que você tem que fazer porque é um cenário controlado. E na vida real é simplesmente... Cara, sabe? Quais são meus objetivos? Por que eu nasci? Por que eu vim? Por que eu estou em São Paulo? Por que eu não moro com a minha mãe? Por que, por que, por que, sabe? Você tem muitos porquês e nem para todos os porquês você consegue achar uma resposta na hora. Em ambos a realidade e a fantasia você tem que ter uma... Você usa a criatividade para resolver os seus problemas. Como desenvolvedor de software, vocês devem conhecer muito bem que a criatividade ela vale muito quando você está explorando situações de correção de código, sobre alternativas, você sempre vai tentar sair da caixinha. Novos paradigmas, novas linguagens são feitas por meio de criatividade e você sempre achando e inventando novos métodos para abordar problemas. E solucionar problemas faz parte e faz você avançar no jogo. Faz você ser um protagonista melhor da sua história, tanto no jogo como na vida real. No momento que você resolve problemas, que você enfrenta problemas, você está progredindo, tanto na sua carreira como na sua vida real. Quando você trata pessoas de uma forma diferente e o resultado é muito legal ou não, você está aprendendo, você está evoluindo como pessoa, você está ganhando experiência. E tudo isso envolve decisões. A forma como você vai abordar alguns tipos de pessoas, elas vão ser diferentes. Gente, você pode responder uma pessoa que foi meio cuzona com você, tipo, sendo o oposto ou você sendo, tipo, atacando na mesma intensidade. Aí você meio que decide o que você vai fazer. Nem sempre isso, vamos dizer, parte do que você pensa no momento, não pode se dizer que existem decisões boas e ruins. Tudo isso vai para a parte de solução de problemas. Enquanto nos jogos a gente tem inúmeras tentativas para fazer, um reset, mesmo que você tenha que passar 80 horas no jogo para chegar naquele momento de decisão, você tem a opção de testar qual é o outro lado. Se eu escolhesse diferente, o que isso ia ocasionar para o meu jogo. Enquanto na vida real você não tem. Você não pode desfazer, não pode refazer. Algumas coisas não podem ser desfeitas para sempre. Às vezes você pode... Se você comprar uma coisa e não gostar, você pode devolver, você está desfazendo. Agora, se você entrou no financiamento, não é fácil desfazer um financiamento. Dá para fazer? Não sei. Alguém já saiu de financiamento? Eu não consegui. E na vida real você tem grandes consequências enquanto está tomando esse tipo de decisões. Sendo elas perigosas ou tipo decisões internas. Eu vim para São Paulo, para mim, eu considero uma decisão que teve uma grande consequência positiva. Mesmo sendo uma consequência para mim, foi muito positivo eu tomar isso e tudo se parte do aspecto. Do aspecto que eu queria. Enquanto no jogo, entra nesse negócio de peso. O peso das decisões na vida real, ele é absolutamente maior do que nos jogos. E é por isso que é muito fácil você pegar numa árvore de diálogos e dizer assim, eu não gosto de você, eu vou matar você. Enquanto na vida real você tem toda uma série de pensamentos sobre as implicações e sobre o que leva você a tomar essas decisões. Algumas decisões são fáceis. Tipo, o que eu vou comer de manhã? Se você só tem um pacote de pão em casa é muito mais fácil. E as decisões, elas definem no final quem você é hoje e no futuro. E assim como definiram no passado. Na escola que você vai, quem você anda, se você está no Guru SP ou não, se você é programa Ruby. Esse tipo de coisas definem a sua personalidade e o seu papel como protagonista no mundo. Então, para mim, tomar decisões nem sempre são fáceis, mas os benefícios que tem dessas tomadas de decisões que fazem com que eu cresça como pessoa e seja um protagonista melhor para mim mesmo. E falando de recompensas dessas decisões, a gente falou sobre decisões, problemas e protagonista, né? Quando você está jogando no World, você chega e ultrapassa o nível, você recebe equipamento bom, você tem um feedback claro sobre aonde que você está evoluindo, os atributos que você, na subida de nível, você ganhou. Então, você vai vendo, tipo, pô, passei aqui três horas matando um monstrinho, mas agora finalmente subi de nível, eu sou uma pessoa totalmente diferente agora do que eu era no nível 80. E você consegue ver a diferença da pessoa que entrou no jogo hoje para a pessoa que já está há muito tempo, né? Provavelmente é pela armadura, né? Quanto mais espinhos você tiver na sua armadura, mais fodão você é, né? E esse tipo de recompensas, elas podem ser externas, como armaduras, como um Macbook, alguma coisa que você queira muito. Ou elas podem ser recompensas internas, que elas são um pouco mais difíceis de você perceber as mudanças que você tem quando, tipo, você lê um livro que te muda a forma como você interage com as pessoas, sabe? Às vezes é tão imperceptível esse tipo de recompensas que você não nota. Mas você vendo como você agia com as pessoas há um mês atrás e no mês atual, você consegue perceber que aquilo foi uma grande recompensa na sua vida. A forma como você lida com a sociedade, sabe? Essa, pra mim, é a recompensa mais difícil de você notar. Porque depende muito de você se conhecer em todos os estados, em você estar no... Você ter ciência dos seus defeitos e o... Defeitos e... Qual o contrário de defeitos? Eu esqueci. Qualidades, isso mesmo. Obrigado. E as qualidades que você tem atualmente, comparado com o que você tinha no mês passado. Então, o que eu recomendo é recompensar quando você realmente merecer. Tipo, cara, hoje trabalhei pra caramba, vou comer um bolo do tamanho da minha cara. Por que não, sabe? Existe uma forma muito fácil de extrapolar a recompensa, que é simplesmente você achar qualquer coisa pra se recompensar. Tipo, pô, respirei, vou comer um doce. Pô, nossa, eu já acordei muito bem, eu vou comprar um Mac. E isso acaba estragando a experiência da recompensa. Você vê muitos jogos também que eles simplesmente extrapolam a recompensa pra cada ação que você tem, você tem um troféu, você ganha um item novo, você ganha algo que tipo, se você tivesse na vida real, você estaria com a mão aberta aqui, um monte de presentes aqui em cima. Daí você, cara, eu não sei se eu mereço tudo isso, mas ok, você tá me dando. E quando você começa a fazer isso consigo mesmo, pode ser muito negativo e prejudicial. Porque você vai achar formas de atacar as suas frustrações com o mundo e com você por meio de recompensas. Você utiliza a recompensa de uma forma a minimizar a frustração e não realmente, tipo, fazer a solução de problemas e tomar decisões. Você somente tá postergando e tá, tipo, abafando a dor. E a gente falou um pouco sobre decisões e o que elas impactam, mas a gente não falou sobre os objetivos que regem decisões, recompensas e tudo isso. Nos jogos, é muito fácil você saber os objetivos do seu personagem e os objetivos do jogo em si. Normalmente, quando você vai engajar num jogo, você já sabe o que aquele jogo se propõe e qual o objetivo final, você vai meio que captando a medida que você vai avançando no jogo. Mas você vai vendo objetivos claros na tela. Enquanto, a não ser que a gente substitua nossos olhos por próteses cibernéticas, né, que digam, né, vá para o trabalho, faça tal coisa, a gente não tem isso atualmente, né. Não tem nada no HUD ali que diga, assim, vai trabalhar, cara. Os objetivos de um jogo, eles são pré-definidos, afinal, um bom game design, ele tem premissas e ele molda a sua experiência baseada nos objetivos de um jogo. Enquanto, na vida real, os objetivos são subjetivos. Você pode ter como objetivo ficar na sua cidade natal o resto da sua vida, você pode ter um objetivo de trabalhar fora do país daqui a dois anos, você traça os seus próprios objetivos, você tem que conhecer o que você quer para a sua vida. Então, é muito mais complicado do que a fantasia, porque você não tem nada que diga, que vai dizer, a não ser que você goste de ser influenciado por outras pessoas, e a sua mãe diga para você, meu filho, fica aqui comigo pelo resto da sua vida. Você diga, ok. Mas, normalmente, existe um momento de quebra, um momento que você, que os seus objetivos de vida não são somente uma réplica do que os seus pais querem, do que a sua cidade quer, do que todo o resto do mundo quer. Você acaba descobrindo quais são os objetivos que você quer realmente lutar. E criar objetivos diariamente, apesar de parecer uma grande to-do list, parece complicado e parece uma mecanização da sua vida, mas para mim é o que sempre me ajudou a querer ter um dia muito diferente um do outro. Tipo, pô, você sabe que não falou muito com uma pessoa na semana passada, por que você não cria um objetivo mental de você ir lá e conversar com essa pessoa? Você finalmente mandar o seu carro... Eu odeio... Quando eu tinha um carro, eu odiava mandar ele para a manutenção, mas tinha dias que eu acordava e dizia assim, tá, eu vou lá deixar o dinheiro para o mecânico e ele finalmente trocar esse filtro do ar, porque isso aqui já está se tornando inviável a longo prazo. e isso me ajudava até... No final do dia eu senti que eu completava alguma coisa, que eu evoluía como pessoa e tornava as coisas muito mais fáceis em como eu ia gerenciar o meu dia. Quando eu sabia a premissa básica do que eu esperava para o meu dia, eu conseguia... Eu extraía um sentimento de realização muito diferente do que simplesmente que eu acordasse e seguisse no automático, tipo, trabalhar, comer, dormir, sabe? Eu não sei se ressoou para alguém, mas eu fiquei muito tempo no automático e para mim foi uma experiência muito ruim. A gente falou sobre vários aspectos que regem, mas a gente não falou o básico que é o roteiro de um jogo. Que nos jogos, como eu já bati nessa tecla mil vezes, você tem uma narrativa controlada, você tem uma história a ser contada, você tem uma equipe de roteiristas que define a cada decisão que o jogador tiver, qual o impacto na história ou se não vai ter impacto e qual a experiência, da onde a premissa, a premissa daquele personagem que você está jogando, que você está atuando, ela cabe. Tipo, da onde você está partindo e da onde você espera que o personagem esteja no final de tudo isso. Quanto na vida real não tem escritores, a não ser que você acredite em destino, Deus ou qualquer outra entidade. Na minha concepção a vida não tem escritores, não existe alguém que definiu que o Wilson estaria aqui hoje. Tipo, eu estou aqui simplesmente porque eu estou aqui, porque eu quero estar aqui, porque eu defini estar aqui. E isso para mim é o que torna a vida tão legal, que diferente da fantasia, que tudo tem que fazer um sentidinho. Tipo, você não pode ter uma motivação errada ou alguém que acordou meio puto da vida hoje e simplesmente decidiu ferrar com o seu jogo. Porque sim, a vida normalmente não faz sentido. Você simplesmente pode estar passando pela rua e cair um meteoro na sua cabeça. E nada disso precisou fazer sentido com o que você estava levando a sua vida. As coisas acontecem, as coisas progridem ao nível que você não esperava e tipo, isso que torna tão legal. Porque escrever essa história depende de você. Baseado em tudo o que eu falei sobre decisões, objetivos e solução de problema, no final você que decide se você vai atacar aquele problema ou não, se você quer seguir seus objetivos, se você quer seguir os objetivos da sua mão, da mãe, da mão, se você quer continuar a sua vida do jeito que está, se você quer simplesmente virar um ermitão, o que você quer para a sua vida? Qual o tipo de história, qual o tipo de narrativa que você quer contar, o famoso, o que você quer contar para os seus netos no final? Que você viajou o mundo como programador e depois simplesmente foi vender gelo para Esquimó? Ou que você ficou no Brasil, trabalhou, teve uma carreira boa, teve filhos e é isso aí? E eu não vou te dizer que nenhuma dessas opções seja errada, é somente a forma diferente como cada um interpreta a vida e como a pessoa quer levar o seu jogo adiante. Quando chega esse slide, todo mundo sabe que acabou, né? Tipo, ok. Então, se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, está o meu arroba ali. Vocês podem me encontrar em qualquer plataforma como o Wilson Darotti, porque é privilégio no nome disso. Quem quiser ver os slides da minha última palestra dessa daqui, está no meu speaker deck. E aí está o meu e-mail pessoal para quem quiser trocar uma ideia, tipo, dar um feedback. Quem quiser dar um feedback sobre essa palestra, eu topo muito, porque para mim isso daqui é um ser vivo, sabe? Não é nada escrito em pedra. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos